Pessoal, quando se trata de FGV, ia ser disparado o assunto mais importante, o assunto agentes públicos, porque como a FGV gosta de cobrar jurisprudência, e esse aqui é o assunto que eu gosto de chamar de o mais jurisprudenciável, ou seja, é um assunto que dá pra cobrar muita jurisprudência, tá? Então por isso que ele aparece muito em prova. Aqui tem aquela parte teórica, né, a classificação de agentes públicos, político, administrativo, particular em colaboração e militares. É difícil de cair em prova. Diferença entre cargo, emprego público e função pública. Cargo público é do servidor público, regente estatutário. Emprego público é do empregado público, vínculo contratual de CLT. E a função pública é o conjunto de atribuições, tem que lembrar da função temporária e da função de confiança, que são as chamadas funções autônomos, tá? Isso é só a base. Agora nós vamos começar com o que cai muito em prova, a acumulação de cargos. Olha só. Em regra, não é possível fazer a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Essa acumulação é em sentido amplo, porque cargo público, emprego público e função pública. Dá a administração direta, indireta, subsidiárias e também entidades controladas. Então em regra é vedada a acumulação. Essa acumulação, ela poderá acontecer em situações excepcionais. Para essa exceção, nós temos que observar três requisitos. Primeiro, que haja compatibilidade de horários. Quando eu falo de compatibilidade de horários, o STF decidiu que não existe um limite de horas. Então se é 60, 70, 80 horas, não importa. O que importa é que naquele caso concreto seja possível realizar a acumulação, sem que haja um limite prévio de horas, nem a legislação pode estabelecer esse limite. Então o STF falou que a Constituição diz que é só que haja compatibilidade de horários e se observe o teto. Segunda regra, observância do teto constitucional remuneratório. Só que quando a gente fala do teto, o teto é observado de forma isolada. É cada cargo, sem que eu faça o somatório. Imagina, por exemplo, que o teto do STF seja 50 mil. O Jorge tem dois cargos públicos, um no estado e um no município. Vamos supor que são dois cargos de médico. São cargos privativos de profissionais de saúde. Ele ganha 35 em um, 25 no outro. Se eu somar os dois, se eu fizer a soma aqui, 25 mais 35 dá 60. 60 está acima do teto, mas eu não faço a soma. Eu analiso individualmente. 35 está dentro do teto? Tá. 25 está dentro do teto? Tá. Então por isso que eu observo o teto de forma isolada. E a hipótese de acumulação tem que estar prevista na Constituição Federal. Pode uma lei criar uma hipótese de acumulação? Não. Só a Constituição Federal pode criar exceções aqui. E quais são os casos que a Constituição admite acumulação? Primeiro, dois cargos de professor. Um de professor com técnico ou científico. E dois de profissionais de saúde com profissão regulamentada. A Constituição também traz outras hipóteses de acumulação. Por exemplo, o vereador pode também ter um cargo público. O vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode desempenhar o cargo público dele. Também tem a situação do magistrado ou do membro do Ministério Público que pode desempenhar uma função de magistério, ou seja, uma de professor. O militar das Forças Armadas da área da saúde pode ter mais um da saúde. E o militar do Distrito Federal e dos Estados pode acumular aqueles principais casos. Dois de professor, um de professor com técnico ou científico. E dois de saúde com profissão regulamentada. Exemplo, um professor de um hospital, de uma escola militar. Não tem essas escolas militares? Ele é professor da escola militar. Ele pode ser professor também no cargo público na rede pública municipal. Então ele é professor e professor. Ele é médico na polícia militar. Ele pode ser também médico na iniciativa, no setor público. Então pode ter essa acumulação dentro desses principais casos. Para adquirir estabilidade, vocês têm que lembrar que a estabilidade depende de três requisitos. Tem que ser um cargo efetivo, ou seja, aquele que depende de três requisitos. Para adquirir estabilidade, vocês têm que lembrar que a estabilidade depende de três requisitos. Tem que ser um cargo efetivo, ou seja, aquele que depende de concurso público. Três anos de efetivo exercício e aprovação e avaliação especial de desempenho. Não se aplica a estabilidade em emprego público nem a cargo em comissão. Professor, tem outras formas de estabilidade? Tem a estabilidade do ADCT, que é o Ato das Exposições Constitucionais Transitórias, lá do artigo 19. E tem também, por exemplo, o agente de combate à endemia, que ele adquire estabilidade se for cargo efetivo. Porque agente de combate à endemia pode ser efetivo em emprego público. Os dois regimes são possíveis. A Constituição deixou aberto o regime. Se ele for ocupante de cargo público, ele pode ter estabilidade. Só que nesse caso ele não presta concurso público. Ele presta um processo seletivo público. Processo seletivo público, que é o PSP. É um auto-histórico. Mas ele já é um assunto que eu trabalhei em umas decisões muito recentes. E dificilmente vai cair na prova de vocês, porque é muito perto da prova essa decisão. Processo seletivo público, que é o PSP. Só que nesse caso ele não presta concurso público. Ele presta o cargo efetivo. Porque agente de combate à endemia pode ser efetivo em emprego público. Os dois regimes são possíveis. A Constituição deixou aberto o regime. Se ele for ocupante de cargo público, ele pode ter estabilidade. Só que nesse caso ele não presta concurso público. Ele presta um processo seletivo público. Processo seletivo público, que é o PSP. É um auto-histórico. Mas ele já é um assunto que eu trabalhei em umas decisões muito recentes. E dificilmente vai cair na prova de vocês, porque é muito perto da prova essa decisão do STF. Pode perder o cargo depois de estável? Pode. Por meio de decisão judicial transitar no julgado. Processo administrativo em que se assegure ampla defesa. Ou ainda por intermédio de avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica depende de regulamentação em lei complementar e de ampla defesa. Você também pode perder o cargo por excesso de despesa de pessoal, que é a regra do artigo 69, mas que aí depende de uma série de requisitos. Pode perder o cargo depois de estável? Pode, por meio de decisão judicial transitar no julgado, processo administrativo em que se assegure ampla defesa, ou ainda por intermédio de avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica depende de regulamentação em lei complementar e de ampla defesa. Você também pode perder o cargo por excesso de despesa de pessoal, que é a regra do artigo 69, mas que aí depende de uma série de requisitos. Vamos falar de direito à nomeação? Você sabe que existem três hipóteses de direito subjetivo à nomeação. 3 barra 4. Quais são as três? Tem três hipóteses. ...de direito subjetivo à nomeação. 3 barra 4. Quais são as três hipóteses? Aprovação dentro das vagas do edital, violação à ordem de classificação do concurso público e o último caso, que é aquele caso acumulado, em que você tem novas vagas ou novo concurso. Aqui é ou, tá? Novas vagas ou novo concurso, enquanto ainda vigente, o concurso anterior, e que ocorra a pretelição arbitrária e motivada por parte da administração. O que é a pretelição arbitrária e motivada? A pretelição arbitrária e motivada acontece, por exemplo, quando você está aprovado no concurso público, existem vagas para o seu provimento, mas a administração está contratando terceirizado, está colocando o ocupante de carga e comissão para o desempenho das atividades do efetivo, está colocando o temporário para o desempenho do cargo efetivo. Cuidado! Não é necessariamente, não é só colocar o temporário, é colocar o temporário indevidamente. Utilizar o temporário quando não era para usar o temporário. Aí isso aqui gera direito subjetivo à nomeação, se houver candidato aprovado no concurso público, dentro dessas condições que nós colocamos. A quarta hipótese, eu coloco aqui no material STJ, mas hoje em dia isso aqui está tanto no STJ quanto no STF, então eu vou até apagar. E vou colocar assim. Quando você passa fora das vagas, mas em razão das existências passa a constar dentro das vagas. Tipo aqui, tinha três vagas, você é o quarto colocado, só que o terceiro colocado não tomou posse. Como ele não tomou posse, eu excluo ele na lista, e você não tomou posse. Como ele não tomou posse, três vagas você é o quarto colocado, só que o terceiro colocado não tomou posse. Como ele não tomou posse, eu excluo ele na lista, e você que era o quarto passa a ser o terceiro. Sendo o terceiro, você passa a estar dentro das vagas do edital. Então em razão das existências passa a constar dentro das vagas. Caiu aquela questão no concurso da CGU, só para você ficar atento, que esse direito tem que surgir durante a validade do concurso. Então o cara tem que desistir para você entrar dentro das vagas do edital. Então em razão das existências passa a constar dentro das vagas. Caiu aquela questão no concurso da CGU, só para você ficar atento, que esse direito tem que surgir durante a validade do concurso. Então o cara tem que desistir para você entrar nas vagas durante a vigência do concurso, para se convolar em vaga em direito subjetivo, como fala o STF e o STJ. Professor, nomeação tardia decorrente de ordem judicial gera direito à indenização? Não. Não gera direito à indenização, não gera contagem de tempo de serviço, não gera promoção, não gera estabilidade e tem até mais um não aqui para colocar. Também não gera os efeitos previdenciários. Não vai gerar nada disso aqui, tá? Se houver a nomeação tardia, exceto se houver uma arbitrariedade flagrante da administração pública. Professor, exame psicotécnico pode ter em concurso público? Para que haja exame psicotécnico, nós temos que ter previsão em lei. Exame psicotécnico depende de previsão em lei, tem súmula vinculante do STF. Além da previsão em lei, tem que estar disciplinado no edital, tem que existir critérios objetivos e cientificamente comprovados, o resultado tem que ser público e passível de recurso. Professor, fiz um concurso público, tinha exame psicotécnico. O exame psicotécnico foi anulado. Aí eu pergunto, por que ele foi anulado? Porque não tinha previsão em lei? Beleza, se não tinha previsão em lei, não podia fazer o exame psicotécnico, tá tudo certo. Mas tinha previsão em lei e estava no edital. Ele foi anulado porque os critérios não eram objetivos. Ele foi anulado porque não tinha um resultado público passivo de recurso. E aí, eu posso prosseguir no concurso? Pode, mas terá que fazer um novo exame psicotécnico. Qual que é a diferença? No primeiro caso, a anulidade é porque o exame não poderia ser feito. No segundo exemplo, o exame poderia ser feito, mas foi feito de forma errada. Quando ele pode ser feito, mas é feito de forma errada, para você continuar no concurso, tem que fazer um novo exame psicotécnico. Afinal de contas, ele é uma etapa do concurso público. Avançando mais um pouquinho aqui, eu quero trazer para vocês agora as regras sobre o provimento, mas ele é uma etapa do concurso público. Avançando mais um pouquinho aqui, eu quero trazer para vocês agora as regras sobre o provimento, sobre a criação de carga em comissão e função de confiança. Não é novidade para ninguém o quanto que a administração pública utiliza a carga em comissão e função de confiança indevidamente. Principalmente a carga em comissão. Então o STF vem colocando alguns requisitos para tentar deixar isso de forma mais objetiva. Ele fixou uma tese de repercussão geral com quatro requisitos para a criação de carga em comissão na administração pública. Primeiro requisito. A criação do cargo em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção-chefe e assessoramento. Se for atividade meramente burocrática, não pode ser burocrática, técnico-operacional, não pode ter cargo em comissão para isso. A criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade e o servidor nomeado. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade daqueles que visem suprir com o número de servidores ocupantes do cargo efetivo do ente federativo que o que há. Aconteceu um caso aqui no meu município. A Câmara de Vereadores de Blumenau, se algum dia algum vereador de Blumenau estiver vendo aqui, vocês passaram uma vergonha de âmbito nacional, aí há uns 10, 15 anos mais ou menos, e a gente sempre tem que cuidar com isso, tem que reforçar sempre isso. Porque o número de cargos em comissão era tão absurdo que não tinha uma proporcionalidade em relação aos efetivos. O STF fala que tem que ter uma relação proporcional. Olha, tem cargos em comissão, ok, mas isso é exceção. A regra é o efetivo. Então você tem que observar no ente essa proporcionalidade do número de cargos em comissão com servidores efetivos. E atribuições devem ser descritas de forma clara e objetiva na própria lei que instituiu. Uma vez eu fiz uma auditoria num órgão, que ele tinha um monte de cargos em comissão, e dizia o seguinte, Ficam criados tantos cargos em comissão para assessorar os vereadores. As atribuições serão definidas por ato da Câmara, por ato do vereador. Não pode. A lei que criar o cargo tem que definir quais são as suas atribuições. Nepotismo, professor. Pode ter nepotismo? Não, né? Óbvio que não pode ter nepotismo no âmbito da administração pública. Assuma o vinculante 13 e veda a prática do nepotismo em toda a administração pública, direta, indireta, de todos os poderes, de todos os entes da federação. Qual a vedação vai até o terceiro grau? O terceiro grau é o tio. Não alcança o primo. Posso nomear meu primo para um cargo em comissão? Pode, porque o primo é quarto grau. Você não pode nomear o tio, que é terceiro grau. Não se aplica de imediato quando se tratar de cargos políticos e também não pode ter o nepotismo cruzado, que é quando o A nomeia do B, o B nomeia do A. Perfeito? Fechou? Vamos falar de temporários? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Coloca no chat aí. Fulano de tal foi nomeado, foi contratado para ser temporário. Ele não, na lei, no cargo, no contrato que ele firmou, não tinha previsão de pagar décimo terceiro. Também não tinha previsão de férias nem de terço de férias. Aí esse agente entrou com a ação judicial, falando o seguinte, olha, mas como é que eu não tenho décimo terceiro férias e terço de férias se isso é um direito constitucional? O assunto chegou para o STF. Pergunto para vocês, ele terá que receber as férias e o terço de férias? Em regra, não. Certo? Em regra, não. Segundo o STF, os temporários não têm direito a décimo terceiro e nem férias e o terço de férias. Eles não têm esse direito. Essa regra não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Primeiro porque pode ser que, apesar de não ter a previsão constitucional, eles podem receber por meio de uma determinação legal contratual. Olha só. A decisão não seria procedente, porque a prioridade ele não receberia décimo terceiro e nem terço de férias. Não é procedente, tá? Mas, se a lei do ente falar, ó, os temporários daqui vão receber décimo terceiro, aí é uma previsão legal específica. Se ele assinar um contrato e o contrato falar, ó, você vai receber décimo terceiro, aí ele vai receber. Mas vamos supor que não tem previsão legal contratual. Ele recebe? Com regra, também não. Mas imagina que, aí agora vamos à realidade, ao mundo dos fatos. Por que ele não recebe décimo terceiro? Porque é para ele fazer uma atividade e depois a atividade ele ir embora. Por que você deve estar revoltado? Porque você está olhando para a prática. Qual que é a prática no Brasil? Contratar a temporária indefinidamente de forma ilegal. Se, nessa situação, houver um desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas prorrogações, aí ele terá direito de receber o décimo terceiro, férias e terço de férias. Eu tenho um amigo que foi professor temporário por uns seis anos seguidos. Isso não é ser temporário. Isso é permanente. Isso não tem nada de temporário. Isso é um desvirtuamento da contratação do temporário. Esse desvirtuamento gera direito ao décimo terceiro, férias e terço de férias. Tá bom? Eu conto para os prefeitos sim, Felipe, porque o problema é que a contratação acontece de forma ilegal. Então o prefeito vai ter que pagar se ele fizer a contratação de forma ilegal. E eles sabem disso porque sempre que é para não pagar eles têm ali uma estrutura para fazer isso. Tá bom? Vamos falar de greve. Primeiro, o que você tem que saber de greve? Greve é um direito de servidor civil. Então o militar não pode gozar da greve. É uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, se ela não for regulamentada, em tese, não pode gozar do direito de greve. Isso é norma de eficácia limitada. E como é que os servidores estão gozando de greve? Eles estão gozando da greve em razão de um mandado de injunção em que o STF mandou aplicar no que couber e até que sobrevenha a legislação específica sobre o assunto, a lei da greve dos trabalhadores. Então hoje, não tem lei regulamentando a greve dos servidores públicos, mas nós pegamos emprestada a lei que trata da greve na iniciativa privada. Existem limites ao direito de greve em razão do princípio da continuidade e da supremacia. Serviços públicos não podem ser interrompidos para não prejudicar a população. O próprio STF já emitiu uma decisão que servidores da segurança pública e policiais civis não podem gozar da greve. A Constituição veda a greve para os policiais civis e servidores da segurança pública? Não, não veda. Mas o STF diz que não pode. Então você tem que tomar cuidado e você tem que analisar três aspectos. O servidor civil por expressa previsão legal pode gozar de greve. O militar por expressa previsão legal não pode gozar da greve. E o policial civil e demais servidores da segurança pública por decisão do STF não pode gozar do direito de greve. Certo? Professor, ok, superaram essa parte. Servidor entrou em greve. A administração pública pode cortar o pagamento do servidor? Não só pode. Ela deve. Ela tem uma obrigação de cortar o pagamento. Professor, mas a greve é legítima. Está tudo certo. Tem que cortar? Sim, tem que cortar. Porque é um cara a caixar, meu filho. O cara não está trabalhando ele não vai receber. Mesmo a greve sendo lícita. Professor, mas eu ouvi dizer que se a greve decorrer de uma conduta ilícita do poder público não pode descontar. Opa, aí eu não estou falando da licitude ou não da greve. Eu estou falando da razão da greve. Se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração pública aí não pode fazer o corte do pagamento. Como assim, professor? Exemplo número 1. Servidores entraram em greve porque não foi concedida a revisão geral anual dos servidores. Não conceder a revisão geral anual é ilícito? Estou te perguntando. Não conceder a revisão geral anual é ilícito? Sim ou não? É ilícito? Sim ou não? Não é ilícito. Não é obrigatória a concessão da revisão geral anual. O STF já decidiu, nós vamos ver daqui a pouco isso. Então, se a administração pública não concedeu a revisão geral anual e os servidores entraram em greve por causa disso, ela desconta os dias de paralisação. Ó, vou descontar os dias de paralisação. Ah, mas você não me concedeu a revisão geral anual? Ok, mas eu posso não conceder. O STF ampara essa minha decisão. Opa, beleza. Superior o primeiro ponto. Segundo ponto. A administração pública atrasou o pagamento da remuneração dos servidores públicos. Servidores entraram em greve. Atrasar o pagamento é ilícito? É. Atrasar o pagamento é ilícito. A administração pode descontar os dias de paralisação dos servidores? Não. Porque a greve decorreu de conduta ilícita do poder público. E aí não pode fazer o desconto dos dias de paralisação. Professor, mas vamos supor que houve o corte do pagamento. É possível fazer compensação? Sim, desde que haja acordo nesse sentido. Aqui na minha cidade teve uma greve dos professores. Eles agora estão nos feriados. Em alguns eventos eles estão compensando esses dias de paralisação. Por fim, é inconstitucional uma lei que defina que entrar em greve é uma falta grave. Tipo, o servidor está no estágio probatório. Se entrar em greve vai ser reprovado no estágio probatório. Isso é inconstitucional porque viola o direito constitucional de greve. Beleza, vamos falar agora de remuneração dos servidores públicos. Remuneração dos servidores é fixada por lei. Tem que lembrar sempre disso. não pode o poder judiciário lembre-se disso o poder judiciário não pode usa a seguinte expressão o poder judiciário não pode nada o poder judiciário não pode nada. Eu sei que ele pode mas utiliza essa expressão em relação à remuneração dos servidores. O poder judiciário não pode determinar que não pode conceder aumento em razão da isonomia não pode conceder aumento em razão da isonomia nem da remuneração nem de verbo indenizatório. o poder judiciário não pode determinar que o poder executivo determinar que não pode conceder aumento em razão da isonomia não pode conceder aumento em razão da isonomia nem da remuneração nem de verbo indenizatório. O poder judiciário não pode determinar que o poder executivo encaminhe o projeto de revisão geral anual tipo obrigar que ele encaminhe o projeto de lei não pode fixar o índice e não pode conceder indenização pela não concessão da revisão geral anual. Não pode fixar o índice e não pode conceder indenização pela não concessão da revisão geral anual. Em outras palavras a revisão geral anual não é obrigatória. Basta que o chefe do poder executivo encaminhe uma justificativa na razão pela qual ele não encaminhou esse projeto. Esse tema ainda caiu no concurso da Receita Federal. Vamos falar de teto constitucional. Teto constitucional geral é aquele que ganha o ministro do STF. Esse é o teto geral. Nós temos os subtetos. No município é o que ganha o prefeito municipal e nos estados nós temos três subtetos um no executivo no legislativo no judiciário e cada um vai ser o seu membro de poder. Governador no executivo deputado no legislativo desembargador no judiciário. Esse teto ele é limitado a 90.25% do que ganha o ministro do STF. Então em tese o subteto do judiciário no âmbito estadual é limitado a 90.25% do que ganha o ministro do STF. E esse subteto do judiciário vale para o ministério público para os defensores públicos e para os procuradores. E aqui quando eu falo para os procuradores é tanto estadual quanto municipal. Então o procurador municipal não está sujeito ao subteto do prefeito. Porque o procurador tanto estadual quanto municipal só segue o subteto do poder judiciário estadual. É possível se adotar um modelo facultativo. O que é um modelo facultativo? O modelo facultativo é quando o estado pega e fala ó, esse tá confuso esse negócio de um subteto para cada um. Vou apresentar uma emenda à constituição do estado ou à lei orgânica e vou colocar um subteto único que será o que ganha o desembargador limitado a 90,25% do que ganhou o ministro do STF. Esse subteto único não vale para os deputados. O que é isso? E vou colocar um subteto único, que será o que ganha o desembargador limitado a 90,25% do que ganha o ministro do STF. Esse subteto único não vale para os deputados, que é uma regra específica de remuneração e para os vereadores também não vai valer. Ok. O teto constitucional vale para quem? Vale para os ocupantes de carga, emprego e função, membro de poder, mandato letivo, agentes políticos e servidores, etc e tal. Se aplica à administração direta, autarquia e fundacional sempre. E no caso das empresas estatais, eu tenho que analisar cada caso. Se a empresa estatal recebe recurso para pessoal e custeio, eu aplico o teto. Se ela não recebe recurso para pessoal e custeio, eu não aplico o teto. Não dá para aplicar integralmente aquela regra do empresa estatal dependente e independente, porque o conceito é um pouco diferente. Para quem já estudou a AFU sabe que é um pouco diferente. Eu quero aqui que você foque no literal. O que é o literal? É pessoal e custeio. Não utiliza a simplificação de dependente e independente que você vai pelo ralo. Você vai errar essa questão. É pessoal e custeio. Se recebe para pessoal e custeio, se aplica. Se não recebe, não se aplica o teto. Isso na empresa pública, na sociedade economia mista e também nas suas subsidiárias. Mais um pouquinho de observações aqui a respeito da aplicação do teto constitucional. O teto constitucional, ele considera a remuneração bruta do agente público, exceto as verbas indenizatórias. E não dá para você tentar dar aquele mandrake de descontar o imposto antes de fazer o abate teto. O que acontece é o seguinte. Imagina que o teto, imagina o seguinte, só para você entender. Dificilmente isso vai cair em prova, mas já que eu estou aqui eu vou explicar para vocês. Imagina que o teto é 40 mil. O servidor ganha 45. O que vai acontecer aqui? Nós vamos subtrair 5 mil para ele ganhar 40. E depois disso aqui, eu vou aplicar os impostos. Aqui eu vou aplicar os impostos. Essa regra é menos vantajosa para o servidor. O que normalmente o servidor iria querer? Ele iria querer o seguinte, aplica o imposto aqui. Porque se eu aplico o imposto aqui, provavelmente o líquido dele vai ficar lá, dá mais ou menos uns 27%, uns 70%, 75%. Então o líquido dele vai ficar lá, por exemplo, na casa dos 35. 35 está dentro do teto. Aí ele não teria o desconto de 5 mil reais do abate-teto. Mas não. Eu considero a remuneração bruta. Então eu pego o bruto, só excluo as indenizações e já aplico o abate-teto. Depois do abate-teto eu vou aplicar o imposto de renda e previdência. Então é a regra menos vantajosa para o servidor nesse caso. O abate-teto eu aplico sobre a remuneração bruta. Para definir o teto constitucional tem que ter uma lei de iniciativa do STF. Os procuradores municipais seguem o teto do Estado, nós já vimos isso. A magistratura estadual não está sujeita ao subteto, porque é uma carreira de caráter nacional. E no caso de acumulação de cargos, nós sabemos que você analisa em cada cargo. Exceto se for pensão. Se for pensão aí tem que fazer a soma. Pensão, soma. Agora, provento e remuneração, você analisa cada cargo de forma isolada. Salário mínimo, decisão importante, tá? Recente do STF. O salário mínimo não pode ser fixado abaixo, a remuneração não pode ser fixada abaixo do salário mínimo, mesmo que haja uma jornada de trabalho reduzida. Imagina o seguinte exemplo. Nós temos dois servidores, um trabalha 40 horas e ganha um salário mínimo. O outro trabalha 20 horas. Aí a administração, a FGV, ela é sempre esperta. Então ela vai sempre trazer uma explicação que faz sentido para você. Ela vai pegar e vai falar o seguinte, olha. Em razão da isonomia, como esse que trabalha 40 ganha um salário mínimo, para não ser injusto com ele, o que trabalha 20 ganha meio salário mínimo. Procede isso aqui? Não, não procede. O STF fixou uma tese de repercussão geral, dizendo que é vedada a fixação de remuneração abaixo do salário mínimo, ainda que seja uma jornada reduzida de trabalho. Professor, mas não é injusto com o cara que trabalha 40? No voto, o relator falou o seguinte. Direitos constitucionais, você justifica ele para cima e não para baixo. O que ele quer dizer? O cara que trabalha 40, no voto, o relator falou o seguinte. Direitos constitucionais, você justifica ele para cima e não para baixo. Professor, mas não é injusto com o cara que trabalha 40? No voto, o relator falou o seguinte. Direitos constitucionais, você justifica ele para cima e não para baixo. Justifica ele para cima e não para baixo. O que ele quer dizer? Se você quer, de fato, atender a isonomia, não é fixando esse meio salário mínimo, mas é dando dois salários mínimos para esse daqui. Então, sempre que você fixar uma jornada, ainda que seja reduzida, você tem que pagar pelo menos um salário mínimo para esse agente. Perfeito, show de bola. Agora, vou fazer uma leitura rápida das súmulas vinculantes, porque súmula vinculante sempre aparece bastante em prova. Súmula vinculante 5, a falta de defesa técnica para o advogado, não ofende a Constituição Federal. Então, num pádio eu não preciso necessariamente de advogado. Súmula 1516, ambas de salário mínimo. O cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Exemplo, salário mínimo é R$1.000. Aqui eu estou colocando um valor hipotético. O servidor ganha R$800. O que vai acontecer? Ele vai ter que ganhar um abono de R$200 para poder igualar o R$1.000, certo? Sobre esse abono de R$200, vamos supor que esse R$800 dele aqui tinha uma gratificação X, Y, Z. Uma gratificação de 10% sobre não sei o que lá. Essa gratificação é multiplicada sobre o vencimento básico, mas não é multiplicada sobre o abono. O abono entra como se fosse mais uma gratificação. Vamos supor que esse R$800 dele aqui tinha uma gratificação X, Y, Z. Uma gratificação de 10% sobre não sei o que lá. Essa gratificação é multiplicada sobre o vencimento básico, mas não é multiplicada sobre o abono. O abono entra como se fosse mais uma gratificação. Se ele é mais uma gratificação, nós sabemos que é vedado o efeito cascata. Então um benefício não pode decidir sobre o outro benefício. Então se ele ganha um abono para chegar ao salário mínimo, sobre esse abono não incidem as gratificações, os adicionais, etc. Vai ser um valor fechado. R$200 para chegar no salário mínimo e deu. O artigo da Constituição que trata do salário mínimo refere-se ao total da remuneração. Então o salário mínimo não considera o vencimento básico, mas o total que o servidor está ganhando. Sumo a 20 colote 27. Não pode o judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento dos servidores sob o fundamento de isonomia. 42 é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais a índices federais de correção monetária. 43 é inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia o servidor a investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo que não entrega a carreira na qual anteriormente investido. Tem exceção dos agentes comunitários de agentes de combate a endemias, que seria uma exceção à súmula vinculante 43. Porque o STF considera que não é um provimento derivado, tem umas regras diferentes ali. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Lembre-se também em razão dessa vedação à vinculação aqui que a gente fala, que por exemplo, você não pode fixar a remuneração dos deputados em percentual. Ah, será a X%. A Constituição faz esse escalonamento colocando o teto. Mas você não pode na lei estadual dizer, ah, vamos ganhar X% do federal. Porque daí sempre que aumentar o federal, aumenta o estadual. Isso é uma vinculação. Não pode. Lembre-se que a aposentadoria compulsória não se aplica ao ocupante de carro em comissão, vale só para o efetivo e agora com a emenda 103, vale também para os empregados públicos. Mas não vale para quem exerce cargo de provimento em comissão. E agora nós vamos começar a resolver questões. Avançamos bastante aqui nesse assunto agentes públicos, mas tem mais uma jurisprudência ainda para tratar com vocês. João é um servidor federal e recebeu como parte de seus vencimentos no mês de fevereiro o pagamento decorrente de erro administrativo. O valor recebido foi a maior. A maior não foi pago por interpretação errônea. Não foi por interpretação errônea ou equivocada de lei pela administração federal. Mas se deu devido a erro de cálculo praticado. Erro de cálculo praticado pelo servidor do departamento. De acordo com a atual jurisprudência do STJ João. Pessoal, aqui é a questão que a gente chama de repetição. Repetição é a devolução dos valores. Nós temos que analisar isso sobre três hipóteses, tá? Primeiro, quando é uma interpretação... Vamos colocar aqui no quadro para você entender. Qual que é o motivo do pagamento? Se o motivo do pagamento é a interpretação equivocada, quando existe uma interpretação da administração pública, significa que a administração pública, ela acha que deveria te pagar. Ela interpretou, ela analisou o caso, pensou racionalmente sobre o caso e disse o seguinte, olha, ele merece receber isso aqui. Pague. Ela vai lá e paga. Só que daqui a algum tempo ela percebe que ela interpretou a norma equivocadamente. Ela fala, hum, estava errada a minha interpretação. Não deveria pagar. Nesse caso ela não pode pedir a devolução. Por quê? Porque você que é o servidor está agindo de boa fé. Você só recebeu aquele dinheiro porque a administração disse que tinha que te pagar o dinheiro. Então nesse caso eu presumo a boa fé do servidor e em regra ele não devolve. Ele até poderia devolver se houvesse a demonstração de que ele agiu de má fé. Tipo, ele apresentou um documento falso, ele provocou esse erro da administração. Aí ele devolve. Mas aqui a regra é não devolver a administração que terá que provar que o servidor agiu de má fé. Senão ele não devolve. Quando é erro administrativo, que é o erro operacional de cálculo. O que é erro operacional de cálculo? Operacional. Fui digitar o CPF do fulano, coloquei na coluna errada do Beltrano, aí paguei para o Beltrano o dobro do salário dele. Isso é erro operacional. Cálculo. Fui digitar o valor, multiplicar em vez de multiplicar por 5, multipliquei por 50. Aí ele recebeu muito mais. Isso é erro de cálculo. Nesse caso, racionalmente a administração não teria feito o pagamento. Tanto que se você mostrar para ela, olha só o que você fez. Meu Deus, não era para pagar. Ou seja, a administração nunca entendeu que deveria pagar. Só que ela errou. Então nesse caso eu não posso presumir a boa fé do servidor. Então aqui a priori o servidor devolve os valores. Recebeu um valor bizarramente maior do que era para receber. Não dá para presumir a boa fé, o servidor tem que devolver. Porém, o próprio servidor pode provar que não tinha como perceber o erro. Às vezes é um valor mais baixo, a remuneração dele segue uma variação contínua e ele não tinha como perceber o erro, aí ele não devolve. Certo? Então veja que um é o contrário do outro. Na interpretação não devolve, mas a administração pode provar o contrário. No erro administrativo devolve, mas o servidor pode provar o contrário. E quando é decisão judicial precária? O que é decisão precária? Decisão precária é aquela que vem por uma determinação judicial. Você ingressa com a ação judicial e pede para o poder judiciário mandar a administração te pagar. O judiciário emite uma cautelar mandando pagar. Aí o que acontece? A administração queria te pagar? Não, não queria. Então ela nunca quis pagar. Ela só pagou por determinação judicial. Dá para dizer que o servidor agiu de boa fé? Não, porque o servidor sabe que a administração não quer pagar. Então ele não age de boa fé. Então nesse caso ele devolve. Por quê? Porque senão eu estaria dando uma decisão precária e um caráter definitivo. Mesmo que demore 5, 6, 10 anos para a decisão final, o servidor vai ter que devolver o valor. Aí já fica a dica, tá? Se algum dia você receber um valor por decisão judicial precária, cara, guarda esse dinheiro. Não use ele. Porque se você perder, você vai ter que devolver. Certo? Perfeito. Show de bola. Então vamos lá. Letra A. Como é erro, ele tem que devolver, tá? Então a gente já consegue eliminar a letra A que fala que ele não deverá proceder à devolução. A letra B também fala que ele não deve proceder à devolução. A letra C fala que ele deverá proceder à devolução independentemente de sua boa fé. Esse independentemente torna o item errado. Porque se ele agir de boa fé e provar isso, ele não devolve. Deverá proceder à devolução do valor indevidamente independentemente de boa fé. Novamente errado. Tem que analisar a boa fé aqui. E a letra E fala que deverá proceder à devolução. Salser está comprovado de sua boa fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevedo. Esse aqui é o nosso gabarito, então, alternativa I. Marcelo é servidor estável, ocupante do cargo efetivo na administração direta e acaba de se eleger para o cargo de prefeito municipal, de acordo com as exposições da Constituição da República, sobre o tema Marcelo no exercício do mandato eletivo. Aqui nós vamos analisar a situação em que o camarada é eleito. O artigo 38 da Constituição Federal vai tratar dessas regras. O artigo 38 fala que se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor é afastado. E aí agora sobra os dois municipais. Quais são os dois municipais? Prefeito e vereador. Prefeito, ele é afastado, mas tem o direito de opção. Vereador, eu tenho que verificar se tem compatibilidade de horários. Se houver compatibilidade, acumula. Se não houver compatibilidade, não acumula. E aí, no caso do vereador não havendo compatibilidade, eu aplico a regra do prefeito. Ou seja, não acumula, mas pode optar pela remuneração mais vantajosa. A gente tinha um colega no Estratégia, que era o Sérgio Mendes, ele foi eleito vereador. Ele era analista da Câmara dos Deputados. Ele ganhava muito mais como analista do que como vereador. Como a cidade era diferente, não tinha compatibilidade de horários. Ele foi para o cargo de vereador e ficou recebendo a remuneração da Câmara dos Deputados. Justamente porque ele pode optar pela remuneração mais vantajosa. Em qualquer caso que exija o afastamento para o mandato eletivo, o serviço será contado para todos os efeitos. Afinal de contas, ele vai continuar trabalhando, exceto para a promoção por merecimento. E se ele tem um regime próprio de previdência, ele continua vincular ao regime próprio de previdência no ente de origem. Aqui é o esquematizado, né? Federal, estadual ou distrital é afastado do cargo, não tem opção aqui, tá? Prefeito é afastado do cargo, mas opta pela remuneração. Vereador, se não houver compatibilidade de horários, aplico a regra do prefeito. Afastado e direito da opção. Se tem compatibilidade de horários, acumula os dois cargos. Show de bola? Aí nós podemos voltar para a resolução da questão. Se ele é prefeito, o que acontece? Ele é afastado e tem direito de optar pela remuneração mais vantajosa. Receberá as vantagens do cargo efetivo, se houver compatibilidade de horários para acumulação, sem prejuízo da remuneração do elitivo. Errado, ele não pode acumular. Poderá acumular as funções. Errado, o prefeito não acumula, tá? Será afastado do cargo efetivo. Verdade, ele é afastado. E o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. É isso que está na Constituição. Como é um caso que exige afastamento, nos casos em que se exige o afastamento para o exercício do mandato elitivo, o tempo de serviço é contado para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. Deverá ser exonerado. Não existe essa previsão na legislação. Será afastado do cargo efetivo. Perfeito. E na hipótese de ser assegurado ao regime próprio de previdência social, será extinta sua filiação. Não, ele continua vinculado ao regime de previdência do ente de origem. Então, com isso, o erro, gabarito letra C. 33. O Estado Alfa editou lei dispondo de que os deputados deverão receber 75% do subsídio dos deputados federais. Consoante jurisprudência do STF, a citada legislação é. Qual que é o erro dessa questão? E essa questão é muito bem elaborada, porque é incrível como a FGV sabe fazer bem feito isso. A Constituição Federal falou o seguinte, os deputados estaduais devem receber até 75% do que ganham os deputados federais. Aí, por que a FGV colocou 75% aqui? Porque daí o aluno que estudou lá em constitucional essa regrinha do 75, ele vai lá e pensa, não, 75% está dentro, a regra é constitucional. Mas não é. A Constituição fala até. Só que esse valor, ele vai ser fixado por meio de lei. E essa lei, ela vai fixar o valor. E qual que é o problema? Quando eu falo até 75%, eu não estou fixando o valor. Porque se o deputado federal ganha 30, eu vou ganhar 75 de 30. Se ele passar a ganhar 40, eu ganharia 75 de 40. Ou seja, eu ganhei automaticamente um aumento. Isso não pode. Você não pode fixar essa remuneração em percentual. Você tem que fixar ela num valor fixo. Você pode pegar e fazer o cálculo. Quanto que dá 75 disso? Dá tanto? E usar esse valor na sua lei. Só que quando você usa esse valor, se depois aumentar o do federal, o seu continua nesse valor, continua fixo. Então, até não significa que será 75. Eu posso fixar em 75 nominalmente. Cheguei a falar, é 40, o federal eu vou ganhar 30, eu vou ganhar 75. Isso eu posso? Posso. Só que se ele aumentar pra 50, o meu continua em 30. Isso eu posso fazer. Agora eu não posso chegar e falar, é 75. Ele ganha 40, eu ganho 30. Quando ele ganha 50, eu vou ganhar 32 e... 37,50. Não, não pode. Porque daí você cria um aumento automático, cria uma vinculação, e essa vinculação não pode. Vamos lá. Você já sabe que a regra é inconstitucional, tá? Inconstitucional. Pois a Constituição estabelece que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Esse é o gabarito, tá? A letra A fala que é constitucional, a letra C fala que é constitucional, a letra D fala que é constitucional, todas são erradas. E a letra E fala que é inconstitucional, pois a Constituição estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada por lei complementar. Asegurar a revisão geral quinquenal. Tá tudo errado, tá? A remuneração é fixada por lei específica, o que não é necessariamente uma lei complementar. A revisão geral é anual. E lembrando que ela não é obrigatória. Caiu no concurso da Receita uma questão sobre esse aspecto da revisão geral anual, que inclusive nós trouxemos a jurisprudência aqui na nossa revisão de hoje, tá? Pessoal, pra fechar aqui, o nosso edital prevê também a questão do processo disciplinar. E aí eu trouxe algumas decisões, não só de processo disciplinar, mas jurisprudências mais recentes, só pra gente dar aquela recapitulada. Como aqui é a revisão, tô partindo da ideia de que você já teve um contato com isso. Tem prova emprestada. É possível prova emprestada em processo administrativo? Sim, é possível. Desde que essa prova seja lícita, haja autorização do juiz competente e tenha contraditória pra defesa, tá? Lícita autorização do juiz, contraditória pra defesa. Eu posso ter prova ilícita em processo administrativo? Não. De qualquer forma, não pode ter prova ilícita em processo administrativo. Se ela foi colhida lá no processo penal de forma ilícita, eu não posso utilizá-la no processo administrativo. Excesso de prazo no PAD gera anulidade? Não. A não ser que haja demonstração de prejuízo para a defesa. Denúncia anônima pode utilizar desde que ela seja corroborada por uma investigação preliminar ou sindicância. Aí eu posso utilizar a denúncia anônima. Eu não posso usar ela por si só, mas se eu tiver esses outros elementos, eu posso utilizá-la. A portaria de instauração precisa de exposição detalhada dos fatos? Não. Nas palavras da súmula do STJ, prescinde de exposição detalhada, porque o detalhe eu vou apurar durante o processo. A demissão, uma vez configuradas as hipóteses que a lei prevê a demissão, é vinculada. Na lei 812, por exemplo, no âmbito federal, o artigo 132 trata da demissão. Ocorreu uma hipótese daquelas, a autoridade tem que demitir. A FGV coloca assim o ah, o servidor fulano, de caráter exemplar, tal, 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 tal. Beleza. Não importa se ele é o melhor servidor da história. Se ele comete uma hipótese do artigo da demissão, ele tem que ser demitido. A decisão é vinculada. Diferença de demissão e perda da função pública. Demissão é no PAD, processo disciplinar. Perda da função pública na improbidade. E aí, a autoridade administrativa pode aplicar a demissão, demissão, em PAD, quando o servidor comete um ato de improbidade. Mesmo que a ação de improbidade ele esteja tramitando. As instâncias são independentes. Ele pode sofrer a perda da função na ação de improbidade? Pode. Lá na improbidade depende do trânsito julgado. Isso não impede que ele seja demitido em processo administrativo disciplinar por uma mesma conduta. Prescrição no PAD. No âmbito federal esse prazo é de 140 dias. Então o SCF tem uma súmula sobre... Não, não de 140 dias. Melhor dizendo. Deixa eu explicar aqui pra vocês. A instauração do processo ou da sindicância interrompe o prazo prescricional. Essa interrupção fica interrompida por até 140 dias. Agora eu tô melhorando a explicação. Fica interrompida por até 140 dias. 140 dias equivale ao prazo do PAD no âmbito federal. 60 mais 60 mais 20 pra julgar. Então 140. A partir do centésimo e quatragésimo primeiro dia o processo começa... o prazo prescricional começa a correr. Então durante 140 dias ela fica interrompida. Fica zerada. Na verdade é uma interrupção com suspensão na prática se eu fosse explicar de forma mais técnica. Fica congelado. No centésimo, quadragésimo primeiro dia volta a correr o prazo prescricional. E eu aplico o prazo da legislação penal mesmo que não haja investigação penal sobre o mesmo fato. Isso caiu na CFAZ de Minas Gerais. Mesmo que não haja investigação penal mas se a conduta for crime se a conduta é crime eu aplico o prazo da lei penal em relação à prescrição. Show de bola? Show de bola. Não tô explicando os casos. Só tô rememorizando vocês. Se nem se a palavra tá certa em relação ao que nós já vimos ao longo das nossas aulas. Professor, licença maternidade. Quando você tiver a situação do pai monoparental por exemplo, um casal monoparental. Dois servidores um casal homossexual foi pros Estados Unidos teve um filho por barriga de aluguel. Voltou pro Brasil e um deles requisitou a licença maternidade. Concede? Sim, concede. E essa licença maternidade será concedida ao pai monoparental. Nasceu a criança a mãe morreu no parto ficou só o pai. O pai requisita a licença maternidade. Concede? Concede. Cuidado. Não é a paternidade pelo prazo da maternidade. É de fato a maternidade que terá o mesmo prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 60 se aplica à mãe. Professor, um servidor pode gozar de dois meses de férias no mesmo ano? Pode. Existem aquelas situações que no primeiro ano você precisa de 12 meses e a partir do ano seguinte vence sempre no primeiro de janeiro. O que acontece é que se você ingressa muito pro final do ano tipo, você ingressou no serviço público em novembro no outro novembro você ganha suas primeiras férias e no primeiro de janeiro já tem a segunda. Aí vai acontecer de você tirar duas férias no mesmo ano. E o STJ entendeu que isso é constitucional. E professor, eu posso aplicar a lei 812 aos estados e municípios? Pode. Você sabe que a lei 812 é só pra união. Não vale pros estados. Porém, se não houver norma legal nos estados e municípios sobre determinado assunto aplica-se subsidiariamente a lei 812. Não só a lei 812 como a 9784 também. O STJ vem emitindo algumas exceções dessas e isso também acabou caindo dentro do do concurso da Receita Federal. Tá certo? Com isso nós fechamos aqui esse trecho da nossa aula sobre agentes públicos que é a parte mais importante da nossa revisão. Até daqui a pouco. E aí E aí